As Três Graças é um tema que vem da antiguidade clássica, passa pelo Ipério Romano, chega à Idade Média, passa pela Renascença e chega ao Teu Livre, e o Bias não segue o Teu Livre, é o tema que eu adoro para a Unidade. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve.